A dificuldade de fazer o gol. Hoje o jogo é até mais difícil, até porque a portuguesa é uma grande equipe. Tem jogadores diferenciados. Eu citei quatro nomes no meio para frente com qualidade. Sai um entra outro com a mesma dinâmica, com mais habilidade ainda. E perdemos o jogo. Nós perdemos. Não vou tirar menos da portuguesa, mas nós perdemos uma feira primeira no gol do Zé de cabeça. E nós conversamos a respeito desse jogador quando ele ataca a bola. E no segundo tempo, quando nós mexemos para o time ficar um pouco mais à frente, no erro de novo tomou o segundo gol. E hoje, no meu entender, não fizemos um jogo bom como foi os outros. Quando a juventude foi menor, da mesma forma com o Figueiredo no primeiro tempo. Uma preocupação é essa e ainda continua. Nós temos hoje... Está aqui falando sobre os jogos da equipe. Vando, Bebeto, Wellington e Adriano. São quatro atacantes que nós temos que não passam para o momento. A gente tenta mudar. Conversa. Nos treinamentos a gente faz as finalizações e eles estão tendo dificuldade. com o campeonato. A gente tem que, nesse momento, dar moral, apoiar, porque é o que temos para continuar a competição. E vamos continuar com dificuldade até o final do campeonato. E essa é a maior rodada que nós estamos encontrando hoje no Plano. Obrigado. 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 Obrigado.